...sobre esse tema e a votação foi adiada para hoje e pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, na tentativa de buscar um acordo. PP e PMDB querem retirar esse ponto do texto, o governo também é contra o pagamento de honorários para advogados públicos. Lembramos ainda que o texto base foi aprovado no final de novembro. TV Câmara, ideias para o Brasil. PMW lá no estado de Santa Catarina e provavelmente vai ser um automóvel mais barato produzido no nosso estado catarinense. Por isso daqui nós queremos parabenizar o senhor governador, o vice-presidente da República que lá representou a presidenta da República, a ministra Ideli Salvat e o governo do estado de Santa Catarina pela dedicação, pelo esforço, é um grande evento, é uma grande solenidade e um grande empreendimento no estado de Santa Catarina. Parabéns.